Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio no Nobunaka's Ambition Sphere of Influence E galera, o primeiro episódio teve uma aceitação muito boa, então eu estou querendo ver aqui se isso daí não foi só coisa de primeiro episódio Ou se a série vai mesmo pra frente, do jeito que tá né, parece que sim, e poderia talvez pegar até o segundo horário do X-Con, não sei Bom, sendo assim, também tá competindo aí com um DLC novo do Cities Skylines, então a gente vai ver qual que é mais aceito aí Qual que vai ficar no horário das 10, ou se manter tudo nas 10 mesmo e terminar o X-Con, a gente vai ver aí direitinho, certo? Então, vamos lá, continuando nossa conquista, nós estamos tentando unificar essa província toda, né, que tem vários castelos E para isso, não, antes disso, né, esse castelo aqui não tem nenhum oficial Então, primeiras coisas primeiro, precisamos de um Lord nesse castelo Tá, eu gostaria de pegar um cara bom, um cara muito bom, sub O cara aqui é esse, o cara tem uns valores muito bons, mas ele tem 14 de lealdade já Será que não tem o segundo aqui, tipo, sei lá, esse cara aqui Ah, vai cancelar a rua que ele já tá fazendo, né Uhum Tem essa aqui, é da família, né, mas Ele veio pra fazer a aliança por casamento e ela sairia da nossa corte, então acho que não vale a pena investir tanto nela Esse cara aqui é 71, 78, 85, ele é bom, ele é bom Ele é menos leal que o outro, tá, vai vir ao Lord aí Beleza, vai governar esse castelo E manda mais uns retainers pra lá, porque não tem ninguém, né Tem um aqui, tem 17 ali Ai, criatura Tem 17? Não, tem 20 E tem 3 que já estão sendo usados, acho que eles estão no exército Tá, eu gostaria de mandar um de política alta E um de inteligência alta Então não precisa ser o top do top, né, pode ser esse cara aqui E um de valor alto Cara aí Certão, confirm Ok Aí, caramba Tem um cara aqui que tá ocupado, né, fazendo Pua, então esse cara aqui não vai rolar Deixa eu ver Show É a minazinha, não é? Aqui é Confirma, agora ninguém vai cancelar rua nenhuma Ok, então vocês vão trabalhar naquela região Falando de trabalhar Vamos desenvolver aqui a cidade Mais crafts Ali tem um monte de soldado que eu poderia mandar Mas não tem necessidade nenhuma Eu posso desenvolver aqui, mas não tem nenhum overseer, né Então acho que não vou fazer isso Porque vai ser um desperdício de dinheiro que não vai dar tanto retorno Tá, posso construir alguma coisa? Construir nada Posso fazer uma rua, né Posso fazer uma rua Quanto eu faço? Um 3 de labor É, esses dois aqui já estão interligados Talvez interligar ali os dois Ah Gastar 1.600 labor 3 Vai gastar todo labor, todo gold Tá, né, vai lá Vai lá, Oda Assim, com as ruas É bom você interligar as cidades Porque quanto mais rua ligando em algum ponto, por exemplo, em uma cidade Mais esse ponto vai crescer, né Então se eu faço uma rua, por exemplo, entre esses dois Vai aumentar o crescimento das duas cidades Então, vamos lá Gastei toda a minha grana mesmo Termina aí, fazer si Acho que vai demorar mais um mês ainda Opa, Ima Gal Tá acontecendo alguma coisa Vamos ver Saitai Game Então, um padre zen de Kyoto Ele foi chamado para a suruga Para ser o mentor Do Yoshimoto Do jovem Yoshimoto Tá Desde então Ele tem continuado a dar suporte para o Yoshimoto Em fazeres públicos e privados Os esforços do dois, né Trouxeram Grande prosperidade aí Para o Clay Magal Fazendo ele virar Uma das maiores forças do Japão Tá Deve ser aquele cara, né Ah, o Yoshimoto Ah, deve ser que está falando do passado dele Mestre Sezai Seu bom karma Ainda está Em falta, assim, sei lá Se não é o bom suficiente Se você morresse aqui Você vai se reencarnar no inferno Então, tome o seu tempo para se recuperar, mestre Ele está doente, hein Lorde Yoshimoto Eu sou um que serve o Buda Eu posso Eu posso, né Eu sei quanto tempo eu tenho Ainda em vida Três pontinhos No entanto, eu não tenho mais arrependimentos Porque O Lorde Yoshimoto Seu Caminho para a conquista Foi aberto A tripla A trípsia aliança, né Então, deixar algo assim para trás Certamente mostra o seu Amor de mentor De mestre Ah, estou exaltado Por ter a gratidão do meu Lorde O tempo que eu passei com você Foi muito legal Eu tive a possibilidade De usar minhas técnicas No campo de batalha No seu máximo efeito Por causa de você Lorde Yoshimoto Conhecer você Foi realmente uma benção E porque eu recebi Tantas bênçãos na minha vida Mas no meu próximo destino Só pode ser o inferno Nossa, os caras dramáticos Pra caramba, viu Então Então espere por mim No inferno, mestre Vixe Eu vou continuar E tomar a nação E no caminho É, é E nesse caminho Os pecados que eu vou Carregar nas minhas costas Serão imensos Então, meu Lorde Deixe que eu faça Minhas preparações Para lutar contra os Ogros do inferno Lorde Yoshimoto Leve a nação Pegue a nação Não importa o custo Eu farei, mestre Eu não deixarei que seus esforços Sejam em vão Agora você só precisa dormir Tá, o clã Do Imagawa Foi mantido aí Pelos Trabalhos e esforços Do Yoshimoto O Lorde E Sezai O monge que era Mestre dele O mentor E Sezai Do seu lado Yoshimoto Tinha que carregar O O Imagawa Inteiro Em seus ombros Então, e esse fato Colocava aí Projetava uma sombra Bem leve Mas Né Muito escura Sobre o futuro do clã Tá E a gente continua aqui Eita, saíram os soldados Pelo jeito A gente já Bateu neles Opa Opa Não tem soldado Suficiente Eita, caceta Viu Apertei barra de esforço Será que Derrompeu o sul Tá bom Incompleto, né A gente não tem soldado Suficiente pra derrubar Acho que é isso Tá, então Tá na hora de Deploy aqui Vamos lá Ajude a gente A capturar esse castelo Aham Isso aqui Procurar as minas E tudo mais Esse lugar Tá, vamos procurar Com o Lord Pode ser Confirm E vamos desenvolver As terras Lógico Ali dá pra desenvolver Tem os Overseer Ah, 67 Política é ruim Pega esse cara aqui 81 Pelo amor, né Pô Tá, mais dinheiro Ou crops Crops pode ser legal também Pega crops aí Opa Não tem mais labor Mão de obra É, a gente tá usando muito Aí pra fazer as nossas ruas Então, não sobrou labor Pra fazer nada Posso dar presente Tudo mais Mas, não Ah Não temos muito dinheiro Podemos vender arroz No mercado Deixa eu ver Armas Eles não tem Nenhum Nenhum tesouro Poderia, né Comprar Arroz Ou vender, né A única coisa que eu posso vender É colheitas Tá 4.200 Por 4.200 Vender por um Não sei se vale a pena Vamos lá, vai Vamos pegar o negócio E sim, cara Não sei se vocês perceberam Opa, opa Tá rápido, hein Conforme Tá vendo esse simbolozinho Aqui Cresceu a nossa one Então eles estão fazendo aí Essa reforma ali Também cresceu Então eu acho que vai liberar Finalmente uma rua Não sei se terminou Tá, então Parece que tá crescendo As bases adjacentes Opa Vem, tem algum clã Que aquilo é mori Então Depois de perder Dramaticamente E no castelo De Gassan Toda Para os amagos Tá Yoshikata Oshii, líder do Clã Oshii Perdeu completamente Seu desejo De expandir o território Yoshitaka Moveu a A facção militarista De Takafuza Sui Contra o clã Amago Para longe do centro Das políticas do clã Levando o governo Dando o governo Para os seus centenas Mais moderados Em Augusto Não sei o que Não sei o que A oposição Entre os militaristas Moderados Chegou no seu Ápice Fazendo aí Com que o Takafuza Sui Levantasse um exército Então parece que Um lado aí Era mais moderado O outro lado Era militarista Os militaristas Foram meio que Afastados da política E de repente Eles falaram Foda-se Vamos levantar o exército E pegar o que é nosso Takafuza Por que você está fazendo isso Você esqueceu O que eu fiz por você Como eu te amei Lord Yoshitaka É porque eu não posso esquecer O que você fez por mim Eu não posso Suportar Ver o clã Osh Continuar nesse caminho Por mais tempo E o fim do amor Meu Lord Sempre Acontece Sem ser notado Alguma coisa assim Agora Todo mundo Mate Yoshitaka O clã Osh Não precisa mais Desse cara aí Sem coragem Então Sem conseguir Fazer nenhuma resistência Organizada Yoshitaka Se matou No templo Aquela história De se meter A faca na barriga Takafuza Sui Tinha o Yoshi Cadê O Irmão mais novo De Yoshitigi Otomo Haruhi Otomo E mudou Seu nome Para Yoshinaga Oshii E colocou ele Como cabeça Dos Otomo Depois ele mudou O próprio nome Para Harukata Sui E foi para E foi Mostrar A autoridade Verdadeira Do clã Então No Jabot Tinha essa história O cara Dá louco Assim E resolve Até mudar De nome De família De tudo E ele já Vira outra coisa Na hora Opa Apareceu A colheita Ganhamos 3.664 De comida Ganhamos 1.194 Das tribos Que nos apoiam E o Nagahidi Ganhou um pouco mais De habilidades A gente descobriu Um landmark E outros recursos Perto do Castelo de Kyushu E agora a gente Está terminando O siege Então vamos Continuar aqui Desenvolvendo Nossas terras Crafts Pode fazer Dinheiro é dinheiro Dinheiro sempre é bom Muito bem-vindo Isso aqui Ah Um clãzinho ali Solta Tribos 100% Oda Aqui tem um pouco De Saito No meio Aqui Oda e Magawa Caramba Ali não era nosso Também Acho que o Magawa Está pegando coisa Ele está fazendo maldade Eles estão atrapalhando Nossa relação Com as tribos Isso aqui Está vendo O símbolo Ali em roxo É um símbolo De dinheiro Então é uma tribo Que dá dinheiro Isso aqui também Dá dinheiro Isso aqui Dá cavalos Isso aqui Que isso aí É o castelo Essa aqui Essa aqui Dá Colheita Então a gente Tem 100% Com a tribo Para a gente Poder pegar os bônus Delas Mas é aquela coisa É difícil você manter 100% Porque os outros clãs Também estão querendo Fazer influência Normalmente você tem que tirar Os clãs de perto Para conseguir 100% Qualquer coisa Vamos pegar aqui Por exemplo Tribo Vamos pegar o suporte De 30% Vamos ver se eu consigo Alguma coisa Manda esse cara aqui Manda esse aqui Também está bastante Confirma Certo A gente está vazando aí Desenvolvimento Beleza Mais aqui Tribos Tentar pegar um oficial Através de uma espiral Ali não Porque já está acabando Tem um oficial aqui Que talvez Vinha para o nosso lado Não é muito bom E aí É a menos Preferência Não pega os caras Que tem um Kimono Aquela coisa Que eles têm que ser Tradicionalistas E o Oda É um líder Progressista Então É complicado Que dá Conflito de interesses Então é melhor A gente procurar Oficiais progressistas Também Então Vamos continuar Nossa batalha Acho que vamos Não tem mais nada Para fazer Daria Fazer Presentes Mas vamos lá Esse turno aqui A gente captura O nosso Castelo de Inuyama E completa a missão Isso Tá Chegou uma trilha Para ajudar também Aquela lá Que ficou 100% Vamos lá Tio Para de espaço Vai ou não vai Para de espaço Pausa Vou botar certo Botão O Eda Nagao Eliminou Então foi eliminado Pelo clã Nagao Tá Então tinha o clã Nagao E o clã O Eda Nagao Tá Então o Eda Nagao Já era Menos um aí Na competição Pelo Shogunar Pegamos o castelo Deuxo O clã Foi eliminado Sim Capturamos O castelo Inuyama E agora vai ter Alguma cinemática Vamos unificar Nosso clã Reportando Lorde Nobu Katsu Oda Se rebelou No castelo Suemori Ele ganhou Os lords Hayashi E Shibata Como aliados E está levantando Soldados Contra nós Ah É isso mesmo Ele falando A minha mãe E os outros Provavelmente Colocaram ele Nessa posição Dizendo que ele deve Pegar o lugar Do seu Irmão tolo Exato que Meu irmão Meu irmão mais novo Sempre deixa os outros Fazerem as decisões Por ele Que pena No entanto Eu não vou me render Não vou Ficar aí Fraquejando Aqueles que ficarem No meu caminho Não importa quem seja Serão esmagados Prepare-se para marchar Nós vamos Derrubar o castelo Soemori Imediatamente Eu acho que ali embaixo Capturaram o castelo De Soemori Então eles vão Vim atacar Embaixo Soemori caça Certo Isso aqui Foi de normal Para hostil Vamos lá Tem que pedir por isso A gente não vai nem voltar Para Aliás Cadê? Comida para 120 dias Tá Não vamos nem voltar Vamos direto lá Combater Quando eles estão em set Eles estão Marchando rápido Quando eles fazem Esse Tzinho É que eles estão Em posição de combate Então quando vai Para um território inimigo Normalmente ele pega Forma de T Uma grana Tá Então as tribos Parece que estão Mais interessadas na gente Legal E aí Posso construir Alguma coisa Qualquer lugar Vai gostar Quatro de labor Mas também gostaria De fazer crafts Mais dinheiro 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 E eu preciso De um Lord Ali também Então vamos lá Também preciso Procurar Segredos Daquele lugar E Lordão Questa o Lord Então quem vai ser O Lord daqui Esse cara aqui Pode ser Quem sabe Ele não fica mais leal Tá E eu preciso De uns retainers Ali para cuidar Do castelo Também Tem 16 aqui No total Então pega Mais uns 3 Aí Pegar uns Meio ruim Lá embaixo 2 e 1 Com alta política Para ser Overseer Puts Não tem muita gente Não É Preciso de mais gente Com política Confirm Manda a galera Ali Tá Vai ser um castelinho Meio Vamos lá Uma trevo Olhando com a gente Cuidado Manda aí O bunaga de novo Puts Não sobe mais Porque eu acho Que tem aquela treta Lá com Imagal Fazendo influência Também E também 32 Vamos ver É Sobe bastante Ali Tá Preciso procurar Aí as coisas secretas Então procura Aí Confirm Tá 6 ainda Dá para fazer Algumas coisas Vamos ver Se construiu Alguma coisa Eu deixo aí Na nossa capital Tá Aqui tem Um comércio Do caramba Fica aqui Landmark Landmark Da Nem sei que dá Para construir Landmark Recursos Tá É tudo Menos Menos Colheita Então daria Bônus para isso Acho que é isso Isso aqui Recursos Landmark Que é especialidades Então é todos Menos Soldados Apesar Acho que isso aqui Parece que é o meu Distrito Militar Então não é Um bom distrito Militar Uhum Entendi Entendi O ideal seria Transformar isso aqui Em outra coisa Apesar que eu não vou poder Caramba Vou ter que desenvolver Isso aqui tudo Para destruir Ó Esse aqui é bom Para militar Esse aqui é bom Para tudo menos militar E Tem mais nada De recurso Tá Comida Podia fazer um negócio De comida aqui Negócio de É De Comércio aqui Esses dois aqui De militar Então Só aqui que eu posso construir Aqui também né Ah não Já tem uma construção ali Tá Então aqui que eu tenho que construir Para dar bônus para Comida E É Mercado Hunting grounds Que isso aqui Então ataque Templo Diminui a inovação Diminui a inovação Isso aqui mesmo Canal Vai lá Passa aí o canal 26 term Então 26 dias Em um mês Já está terminado A grana foi para o espaço Labor já gastou bastante Eu acho que já deu Eu acho que já deu né Vamos lá Começar a pegar o castelo Opa Que isso aí Emagawa está vindo Ajudar eles Ah não Eles estão só fortificando Falando Eles estão aqui só para se defender Para ter certeza De que eu não vou para cima Tá Estão defendendo a fronteira deles De se esperar mesmo Que eles façam os negócios assim Então vamos lá Pegar aí Começamos com o castelinho Agora vamos subir para Quatro castelos Um monte de clã Deixando de existir Para a gente não interessa Aí clãs Ferds, Shuni Não sei o que Não sei o que Cercamos o castelo Agora ele vai cair logo logo Uma grana Uma tribo Está nos ajudando Então eles vão ajudar A gente no combate agora O cara ganhou um pouco Mais de experiência Tá Aqui Espera aí Tem Desenvolver Gente Quem que é o melhor Político Justo Lorde Então vai Silver Seer Espera aí Já está O melhor Cara Ele é o Lorde do castelo Overseer Será Dá para subir Bastante O Crafts Aqui também vai subindo Também Vamos desenvolver Vamos desenvolver Ele é um objetivo Temos quatro Manpower ainda Livre Uma construção Aqui Na Goia Na Goia Espera aí Aqui vai ser Fazendas Não tem nada Assim de especial Mas tem muito espaço Para fazer coisas especiais Então espera aí Fazenda Não aqui é Crafts E aqui É Ah entendi O que eu posso fazer Aqui né Porque eu desenvolvi Bastante nossos crafts Então Fazer um negócio Aqui Isso aqui Vai para crafts Tá Esse aqui é um Individualista Esse aqui é o que aumenta Os vizinhos também Crops E Crafts Tá Vou fazer esse aí Nobunaga Pode ser Ele está 101 Lembra que ele é assim Então ele está crescendo Aí Minha habilidade Gastamos todo o labor Não tem muito o que fazer Vai Terminei de capturar o castelo Vamos pegar aí o castelo Do nosso irmãozinho Aí Eliminamos um clã Não Eliminamos Agora sim Suemori Oda Eliminado Aí Agora vai ter uma cinemática O que aconteceu aí Katsui Shibata Ia achar que nós Iremos cair nas mãos dos inimigos Sem poder aí Cumprir as ordens do nosso Lorde Esse é o destino Agora Tome a minha cabeça Eu Não Farei Quê? Você Teria pena de alguém Que tentou tirar sua vida? Não Eu simplesmente concluí Que eu preciso de você Para o caminho Que eu quero tomar Se você é uma pessoa Que é presa Por trivialidades Eu não tenho necessidade Nenhuma de você Eu te mato agora mesmo No entanto Se você for uma pessoa Que quer criar Um mundo novo comigo Vivendo através dessa É Pela sua Vergonha Então você é digno De deixar vivo Tá Agora diga-me Katsui Qual dos dois é você? Ele chamaria Juntar-se ao seu irmão E tentar tirar a sua vida É uma trivialidade? Tá pensando Então talvez o Lorde Nobunaga Seja chamado de tolo Porque ninguém nesse mundo Seja capaz de Entender o que passa Na cabeça dele Entendido meu Lorde Eu Katsui Juro Cadê? Quer liderar o ataque Por cima de todo mundo Para criar Todo mundo no caos do mundo Para criar um mundo com você Nobunaga Blá 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 Aquela tradução perfeita A gente pega mais ou menos Sentido E foda-se tudo Ok Quest Unificação Completa Então unificamos aí As províncias E você Acho que já pode voltar Para o seu castelo Finalmente Chega de lutar Então podem voltar Para os seus castelos Até o dia Do conselho Então agora A gente pegou Um monte de prisioneiro E está na hora De decidir O que a gente vai fazer Então tem Esse cara Ele poderia Ele é conservador Ele pode ser empregado Ele é ruim pra caramba Eu não sei se ele é Parte de quest Que é foda É conservador Ele vai atrapalhar O progresso do meu clã Por ser conservador Ele não é bom em nada Então Sei lá Confirma Espera aí Começar de novo Tá Quem que eu quero Empregar? Ninguém Tá Quem que eu quero matar? Não sei se eu quero matar ele Tá Não quero matar também É Vai soltar ele Tá Pode soltar Não sei se ele vai ser necessário Para a quest E Magawa Vai Talvez perceber a gente Não sei Tocar Estruga Residindo aqui Existia um daimon poderoso Que tinha Tomado Totomi Mikawa E parte de Uari Então Yoshimoto E Magawa Esse homem Conhecido como O maior guerreiro De Tokai Tinha uma nova ambição No coração E nós vamos Começar Nosso avanço Para oeste Nós vamos Marchar para Uari As terras férteis Férteis Do clã Oda Eu Yoshimoto Vou ver Quanto Esse homem O tolo de Uari Quem ele realmente é Depois conquistar suas terras Sem Pra quejar Eles vão para cima Enquanto isso Em Uari Opa Mudou aqui Já mudou a aparência dele Reportando Forças E Magawa Foram vistas Marchando para De Suruga Yoshimoto Em pessoa Está marchando Até Uari Com uma enorme força Yoshimoto Essa batalha Não vai ser fácil Se jogar Contra A força massiva Liderada por Tokai Pelo exército Pelo melhor Guerreiro de Tokai Só vai nos matar Vencer Sem depender Das táticas velhas Ou Os velhos Tipo As velhas Táticas de guerra Agora é a hora Que eu vou Encarar Meu teste Minha aprovação Então tá A batalha De Okehazama Então Yoshimoto Que era o Maior guerreiro De Tokai Avançou seu exército Contra Uari Ignorando Seus Retainers Que estavam entrando Em pânico Com essa decisão Nobunaga Olhava Muito adiante No futuro Proceder Com a Quest histórica Sim Então A gente tem que Cercar O castelo Narumi Tá Narumi Caça Onde a gente Eita Preula O que esses Caras Estão dando Aqui Mais prisioneiros Um monte De prisioneiros Dessa vez Tem um Progressista Aqui Tá Neutros Também Podem ser Não Não quero Os conservadores Apesar De que tem Uns Que são Bons Progressista Neutro Pode ser Neutro Daí O cara Aqui Tem um Valor Legal Zinho Aqui É razoável Em política Quando mais pra baixo Pior Fica Então Pega Esses Aqui Do topo E esse Aqui Mais ou menos Nobutomo Oda Olha É do meu Clã Eu acho Que é importante Oda Aqui Talvez Ele seja Nobukatsu Meu irmão Talvez Ele seja Importante Para a quest Não sei Oda Esse cara Não era Mas Os Oda Ali Nobuyatsu E Oda Vamos pegar Essa galera Esse cara É conservador Pra caramba Tem um pouco De inteligência Mas Tá Não vou Executar Ninguém Que eu tô com medo De quebrar As quests Beleza Tá Então Nobutomo Oda Ele Tá precisando Um tempo Aí Pra Pensar No que Tá Conscendo O cara Vai servir Tá Esse cara Fugiu Tá Beleza Os exércitos Como é que Estão Aí Não sei Nem onde Que é Que eu tenho Que atacar O clã Kisu Ficou eliminado Pelo Takeda Takeda É um clã Enorme Ali Do outro lado O cara Também é fodão Estão desenvolvendo Alguma coisa ali Acho que são É Estão desenvolvendo Ruas No inverno Conselho Desse mês Tendo uma graninha Darimasa Treinou e melhorou Um pouquinho Beleza Galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilhe Os vídeos que ajudam bastante Se inscreva no Twitter E no Facebook também Beleza Então valeu Falou Tchau